Este é um dos testes mais conhecidos de todos os pais. Através deste teste, são retiradas algumas gotas de sangue através de uma picada no calcanhar da criança. Daí a designação de teste do pezinho. A análise deste sangue vai permitir detectar algumas doenças raras, mas graves, como o hipotiroidismo congénito ou a fenilcetonúria. As crianças nas quais for detectada alguma destas doenças vão ter que efetuar um tratamento durante toda a vida. Este inconveniente é, no entanto, compensador, pois com este tratamento as crianças não vão ter qualquer sequela pelo aparecimento destas doenças.